A sambista chegou ao hospital em agosto do ano passado para um procedimento na coluna em que colocou pinos ortopédicos para dar maior sustentação. Desde então ela se recupera no local. Em junho houve piora e a cantora precisou ser transferida para a unidade de terapia semi-intensiva. O problema na coluna já aflige a cantora há algum tempo. Em 2009, Beth Carvalho chegou a cancelar sua apresentação no show do Réveillon, na praia de Copacabana, por causa das fortes dores.